Se foi amor Cabia na palma da mão Caia ao chão e não Se via Qualquer ventinho o levava Não foi amor Não foi desenho, foi rascunho Um mês de junho a escaldar Foi só carinho a dar Foi só sorriso a corar Não foi amor Se foi amor Foi pequenino e voou Dele restou um grão na areia Mas volta e meia Vai e volta Vai e volta Foi só calor e um gelado A despedida ao pé do carro O pai que chama eu tenho de ir Não foi amor Não foi amor Então Que foi Não foi amor Não foi amor Não foi amor A despedida ao pé do carro O pai que chama eu tenho de ir Não foi amor, não foi amor então O que foi?